Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, Caixa Econômica Federal comemora 158 anos em 12 de janeiro de 2019. Sabe quem foi que criou a Caixa Econômica Federal? A instituição foi criada em 12 de janeiro de 1861 pelo imperador Dom Pedro II, com o nome de Caixa Econômica da Corte. A Caixa Econômica da Corte foi o banco que mais contribuiu para o desenvolvimento do Brasil na época do Brasil Império. O Brasil era a quarta potência no mundo, até 15 de novembro de 1889, quando o Exército Brasileiro deu o golpe juntamente com o Partido Republicano na Família Imperial. A partir daí, a Caixa Econômica foi usada politicamente, onde a cada governo, mais e mais aproveitadores mamavam nas tetas do povo brasileiro. Infelizmente, a Caixa Econômica não conseguiu mais atender as necessidades da população brasileira. Tanto que hoje nós somos um país subdesenvolvido. E que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo, e um dos mais pobres no mundo, em número de habitantes miseráveis, só perdendo para poucos países. Infelizmente, a Caixa Econômica passa por uma crise. Mas, o novo governo de Jair Bolsonaro tem feito uma mudança de pensamento, ao qual a Caixa passa por uma faxina no seu quadro de funcionários. Mas não se iluda que o próximo governo, ou os próximos governos, vão inchá-la de novo. Portanto, só tem duas alternativas à Caixa Econômica Federal. Ou privatiza a Caixa Econômica, ou simplesmente restaura a monarquia, para que o monarca faça uma faxina no banco, para que nunca mais bandidos e políticos possam explorar suas estruturas para seu próprio fim. Um grande abraço.